Deus meu, és o meu Senhor Quando a luz te abençoa e prova Quando a minha alma se sente abatida Tu és o Deus que vem me consolar E quando a tempestade se levanta E as ondas querem meu barco naufragar Eu me levanto e clamo por socorro Pois eu bem sei que no meu barco tu estás E quando a tempestade se levanta E as ondas querem meu barco naufragar Eu me levanto e clamo por socorro Pois eu bem sei que no meu barco tu estás Pois eu bem sei que no meu barco tu estás Eu me levanto e clamo por socorro